Levanta tudo nessa porra, porque agora quem manda no baile é nóis Quer me tabular é, dá em nada Se der é pouca coisa, é o PDP pai Lembole os paredões A más fobiçada do baile, a menina tira a braba Junto com suas amigas, a danada se acaba O baile tá lotadão, a via pega a visão Se passa empurrando a tropa Se passa empurrando a tropa, não te dá um sarradão Toma sarradão, toma sarradão Se quiser passar, fica aqui cá por patrão Toma sarradão, toma sarradão Se quiser passar, fica aqui cá por patrão Calma, 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 e agora, hein? A favela vai virar rei, vem, então levanta o guarda-chuva Toma, toma, toma sarradão Toma sarradão, se quiser passar, fica aqui cá por patrão No baile a mais cobiçada, a menina tira brava Junto com as suas amigas, a danada se acaba O baile tá lotadão, a via pega a visão Se passa empurrando a tropa, não te dá um sarradão Toma sarradão, toma sarradão Se quiser passar, fica aqui cá pro patrão Toma sarradão, toma sarradão Se quiser passar, fica aqui cá pro patrão Calma, 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 e agora, hein? A favela vai virar rei, vem, então levanta o guarda-chuva Então brota Toma, toma, toma sarradão Toma sarradão, se quiser passar, fica aqui cá pro patrão Parece até uma mentira É o PDP, pai Playboy dos paredões Toma, toma sarradão, se quiser passar, fica aqui cá pro patrão Toma, toma sarradão, se quiser passar, fica aqui cá pro patrão